Fala pessoal, tudo bem? O objetivo deste vídeo é falar sobre técnicos portugueses, já que o Flamengo tem conversas com o empresário Bruno Macedo, que está no Brasil, e a gente vai falar sobre técnicos portugueses que estão à disposição, que podem ser contratados pelo Flamengo. Jorge Jesus e Carlos Cavalhau, muito difícil, a gente vai explicar para você o porquê. Lembrando que este vídeo tem o apoio do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol no mundo, que você baixa aqui no primeiro link da descrição deste vídeo, tem estatísticas, reportagens, e você não pode perder, é imperdível, no próximo sábado às duas e meia da tarde, o grande clássico de graça na tela do seu celular, entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, líder e vice-líder do campeonato alemão, se enfrentando no Westfalen Stadium, Signal e Duna Park, com narração do Dudu Monsanto, comentários do Gerd Wenzel, imperdível. Ah, eu quero ver de graça. Quer? Então vai ter que baixar aqui o aplicativo OneFootball no primeiro link aqui no vídeo, na descrição deste vídeo, tá? Não perca o OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, tá? Jorge Jesus, Carvalhau, muito difícil, gente, por quê? O Jorge Jesus só sai do Benfica demitido, ele não vai pedir demissão, até porque a multa dele é muito alta, ele tem contrato até o final da temporada, ou seja, até a metade do ano que vem, e ele não vai sair, ele não vai chegar pro Benfica e falar assim, não, eu vou embora e tal. É óbvio que já rolou aquela ligadinha pra ele, né? E aí, como é que tá e tal, não sei o que, não, eu tô bem aqui e tal, não vai rolar. Carlos Carvalhau, outro português que chegou a dar o sim a Marcos Braz e Bruno Spindel, no ano passado, quando foi sondado pra ser o técnico do Flamengo, depois de conversar com a família, preferiu não vir ao Brasil, ele tem um filho com diabetes, e naquela loucura da pandemia aqui no Brasil, seria inviável pra ele, né? Então, o que aconteceu? O Flamengo, de novo, pode cogitar o nome de Carvalhau. Só que o Braga, eu já falei aqui, vai jogar pela vaga, classificação direta na fase de mata-mata da Europa League, tem que vencer o Estrela Vermelha em casa, pediria demissão? Também acho muito improvável. Então, duas situações muito difíceis, as de Carlos Carvalhau e Jorge Jesus. Bom, então a gente começa a olhar pra outros técnicos, tá? Pedro Caixinha, o Flamengo perdeu uma grande oportunidade, eu já tô falando, que o mercado tá bombando, e os clubes às vezes dormem no ponto. O Pedro Caixinha, técnico que fez muito sucesso no futebol mexicano, principalmente no Santos Laguna e no Cruz Azul, retorna ao Santos Laguna, teve o retorno dele anunciado nesta quinta-feira, pra mim, dos portugueses, dos que estavam livres, é o melhor. Dos que estavam livres, né? É o melhor. Pedro Caixinha, adepto de um futebol muito ofensivo, de muita posse de bola, de muita marcação na saída de bola do adversário, seria sucesso no futebol brasileiro. Mas já acertou nesta quinta-feira, até o retorno dele ao futebol mexicano, ao Santos Laguna. Então, o Flamengo, pra mim, deu bobiô nessa aí. Poderia ter sondado o Pedro Caixinha. Tá? Vamos falar de outros nomes aqui. José Peseiro, pelo amor de Deus. Se você ouvir alguém falando, ouvir ou ler alguém que esteja tecendo comentários positivos sobre José Peseiro, cancele essa pessoa imediatamente, porque ela não sabe o que está falando. José Peseiro é um técnico muito ruim. A passagem dele pelo Porto em 2016 foi horrorosa, assim como pelo Sport em 2018, sucedendo o Jorge Jesus. Ele foi bom lá em 2004, no Sport, 2004, 2005. depois de ter sido auxiliado com Carlos Queiroz no Real Madrid, em 2003, 2004. Até o Pedro Caixinha trabalhou com ele também. E aí ele fez uma carreira ali na Arábia Saudita, dirigindo a seleção saudita, no Egito, dirigindo o Auali, nos Emirados Árabes Unidos. É um técnico muito ruim, assim, do nível ruim vitória. Então, está desempregado, o último trabalho foi um trabalho muito ruim na seleção da Venezuela. então, assim, José Peseiro, não. Mil vezes, não. Tá? É, Nuno Espírito Santo. Acho muito difícil que aceitasse conversar com o Flamengo, até porque era o técnico até outro dia de Premier League. Dirigiu o Wolverhampton, foi bem dentro das possibilidades. Nessa última temporada do Wolverhampton, não foi bem, mas o trabalho dele na equipe de Moliné rendeu um chamado para dirigir o Tottenham. e foi um absoluto desastre. Eu diria que o trabalho do Nuno Espírito Santo no Tottenham foi um de Mourinho mais novo. Um trabalho muito ruim, pior do que o do Mourinho, até. Então, assim, se você gosta de técnico mais retranqueiro, que gosta de partir em contra-ataque, tinha uma jogada muito boa no time do Wolverhampton com o Raul Jimenez, quando ele se machucou, sofreu aquela lisão grave da cabeça, o time caiu muito de produção, porque era a única jogada boa dele. Então, se você gosta de um time, de uma nota só, mais pragmático e tal, talvez você goste do Nuno Espírito Santo. Eu acho muito, assim, primeiro, muito caro para pouco futebol, se é que você me entende. Acho que seria muito difícil, muito caro para pouco futebol, de verdade. Outra coisa, André Vilasboas, eu não perguntei André Vilasboas e tal, eu acho que depois do Pedro Cachê é o melhor desses aí que eu estou falando, tá? Também tem algumas coisas com o Pedro Cachê, não é um técnico, assim, exclusivamente de saída de bola pelo chão, gosta de ligação direta, não é chutão, gosta de lançamento, seja do goleiro, seja no primeiro momento de saída de bola, para os laterais, para os alas, para os pontas, ele gosta de fazer isso, ele joga no 4-3-3, nunca joga com 3 zagueiros, ele tem uma característica boa também, de marcação muito forte na saída de bola, perde, pressiona, muito forte também, tá? Mas o último trabalho dele no Olympique de Varsele foi muito ruim, muito ruim, mas assim, é um técnico que eu acho que chegando ao futebol brasileiro sobraria na turma, tá? Acho que sobraria na turma. O melhor, o Vitor Pereira está empregado, então eu não vou nem falar sobre ele aqui porque é chovendo uma olhada. E se vocês ouvirem falar sobre Rui Vitória, bem também, cancelem essa pessoa, primeiro porque o Rui Vitória está lá no Spartak, está lá no futebol russo, ele é um horror, ele é horroroso, então assim, eu diria que Rui Vitória, José Peseiro, são técnicos mais ou menos parecidos, ruins, sem condição, é... Pedro Caixinha, muito bom, já está contratado pelo Santos Laguna, depois dele, André Vilas Boas, dos que estão livres, o melhor, Nuno Espírito Santo, muito caro, para pouco futebol, Vitor Pereira e Rui Vitória estão sob contrato, então não tem possibilidade, Rui Vitória seria nosso malastema, uma lástima para o Flamengo, então acho que dentro das possibilidades hoje de técnicos portugueses, me parece que o André Vilas Boas é o melhor, acho errado o Flamengo olhar para Portugal somente e não olhar para a Argentina, acho um erro muito grande, veremos o que vai acontecer e toda essa história a gente vai atualizando vocês, beleza? Um abraço, saudações, até a próxima, tchau, tchau.